Estação Vila Prudente do Monotrilho, aqui no cruzamento da Oibitirama com a Avenida Mello. O Monotrilho não para aqui não, vai chegar em frente, não é isso? É a estação em Piranga, está ficando pronto, está aqui, prédio da Antiga Tercelagem Vânia. É isso aí, pelo menos esse trecho está concluindo. Vamos ver. É isso aí.